Eu sou Monique Olson, eu tenho 20 anos e vou apresentar o Top 10 de Verão na MTV. Agora o Top 10 de Gaga, bitch, né, Madonna? Eu sou aquela pessoa que dança que nem louca no meio da barba, os muitos colhão, tipo, ah! Eu só mudei tanto de ideia, mas tanto! Verão MTV, dias coloridos, noites delirantes.